Olá pessoas, como estamos? Vamos bater um bicho de prosa? Eu vou explicar o que eram algoritmos hoje. Só vai dar uma passada, mas eu preciso fazer tapioca. Tadá! Então vamos lá, tem que precisar. Quais são as nossas variáveis? Tapioca, queijo, frigideira. Vou fazer um pré-processamento, porque essa tapioca não precisa ter cabelo, é uma coisa muito importante. Tentam as nossas variáveis. O que a gente precisa saber agora? A gente precisa saber quais são os passos para a gente fazer a tapioca. Bom, primeiro a gente precisa de um copo americano. Mas como que é um copo americano? Se eu não quiser colocar um copo americano, se eu quiser colocar no olhômetro. Vou colocar só no olhômetro. Qual que é o problema disso? Se eu fosse passar isso para o computador, ele provavelmente não ia conseguir fazer absolutamente nada. Porque provavelmente, porque se eu colocasse andômicamente o valor certo, ia funcionar. Mas então, eu preciso ter exatamente a quantidade de tapioca que eu preciso para poder montar a minha tapioquinha. Nada acontece. O que eu esqueci de fazer? Esqueci de inicializar a variável fogo. Pronto. Eu preciso agora esperar um tempo X para virar e colocar o recheio. O que é isso? Mais um passo que eu preciso fazer. Já coloquei a minha tapioca, tenho que esperar. Enquanto estou esperando, eu posso verificar se minha água já ferveu para fazer meu cafezinho. Ó, perfeito. Começou a soltar, já posso virar. Vou usar uma variável auxiliar aqui, que é a espátula, para virar a minha bela tapioca. Meu Deus, estou rindo. Minha bela tapioca. Vou colocar o meu recheio, que é o saran, que é o que tem hoje. Então, eu fiz uma série de passos aqui para fazer minha tapioca. Pronto. Esse é o algoritmo da tapioca. E vou colocar na minha variável final, que é o meu pratinho. Servidos? Então, no final das contas, o que a gente tem? Uma série de passos, bem definidos, que a gente pode juntá-los para, em ordem, executar uma tarefa. Se vocês perceberem, eu falei de um paralelo ali, que eu estava fazendo café junto. Mas isso aí é outro assunto. Queria saber se alguém tem alguma informação aí sobre isso. Então, um beijo no concurso de vocês. Até a próxima. E se você não gostar de tapioca, depois eu posso ensinar com pão de queijo. Agora, se você não gostar de pão de queijo, foi mal. E se você não gostar de pão de queijo.